Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês aí uns 10 passos pra ter uma ciência perfeita. Lembrando que no vídeo anterior eu já trouxe 4 passos, nesse eu vou trazer mais 3 passos insano pra que você possa ter uma mira perfeita. E vai estar na descrição os outros 2 vídeos com restante os passos para os vídeos não ficar tão longo, meu pit. Está cansado de dar só o peito com essa ciência ruim? Quer dizer que só a ciência tá uma bagunça, não consegue dar um capa, meu parceiro? Eu tenho a solução que vai mudar o seu jogo de uma vez por todas. Calma, eu tenho um segredo que você vai acertar só capa e se tornar um verdadeiro pro play. Quer saber mais? Eu lhe apresento o pack de ciência do Capone, o segredo dos jogadores pró. Com esse pack a sua acessibilidade vai ficar insana, só dando vermelho. E não é só para os prós não, meu parceiro. Todo mundo aproveita esse pack de ciência e arrebenta no jogo. Mas ó, essa oferta é limitada, hein? Se você não agir agora, vai ficar chupando o dedo, meu parceiro. Além disso, temos um bônus especial, um pack de otimização para seu PC, para subir aquele FPS e ficar cravado. E o preço segura a emoção do parceiro, porque o pack de ciência do Capone tá só R$ 29,90. No precinho pra você, só dá capa, parceiro. Então não perde tempo, garanta seu pack de ciência e mostre pra todo mundo que manda nesse jogo. O link vai estar na descrição. Uma coisa que muita gente não dá importância é isso aqui, resolução. O que é resolução, Capone? O formato, né? Da sua tela, certo? Eu aconselho, dependendo da sua máquina, usar o recomendado. Eu uso o recomendado, R$ 1.600 por R$ 1.900, apesar que o meu PC, no caso, o meu monitor, ele é R$ 1.900 por R$ 1.080. Muita gente fala que se você encaixar, tanto a resolução do emulador quanto a tela, fica bom. Mas eu provo aqui que tanto faz, certo? Eu tenho um monitor em R$ 1.080 e uso R$ 1.600 por R$ 1.900 e dá muito bom. Eu aconselho você a fazer teste, para que ele tenha um melhor desempenho, quanto menor a resolução, melhor. Que aí o emulador fica mais leve, beleza? Vamos para o passo 6, doidão! Chegando agora no passo 6, muito sanamento, depois de tanto capa, isso aqui é muito importante pra você. Que é a DPI do emulador. Lembrando, é o seguinte, quem tá utilizando as versões 4.240, que nem eu indiquei no vídeo, você vai ter que usar o BSTWICK. Lembrando, todos os aplicativos e emuladores que eu falei, vai estar aí na descrição, caso você queira baixar. BSTWICK pra você colocar por aqui, 440 de DPI. No Brewstake 5, já vem aqui, abaixo dessas aqui, personalizado. Você clica em personalizado e vai aparecer aqui, 440, você já coloca. Que pra mim, é a melhor DPI de emulador. Principalmente pra galera que tá em busca de um assisto insano, beleza? Agora vamos lá, que isso aqui é muito importante, meu parceiro. Que é a DPI do maldo. Muita gente se perde nisso, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aí quais são as melhores DPI pra todos os gostos. Eu vou dar umas dicas aqui pra vocês, que vocês vão ficar insanamente insanos. Então presta atenção. Qual a DPI que eu indico a vocês, principalmente que tá com a mira toda toda ou tá começando? De 800, né? Agora, se você tem uma jogabilidade mais rápida e quer jogar 4v4 e tem que ser muito mais rápido, você bota aí em 1200, beleza? Ou então, você bota na realização maior e diminui a DPI do emulador. Mas eu aconselho, pra quem tá iniciando 800 de DPI. Pra quem gosta de uma mira mais lenta, joga de suporte, joga de AWP, 600 de DPI. Eu gosto muito de jogar em 600 de DPI, mas ultimamente eu tenho colocado em 800 de DPI. Eu tô me sentindo mais confortável, porque fica um pouquinho mais rápido na minha acessibilidade. Entenderam, né? De 600 a 1200 fica top. É só você testar aí pra ficar legal. Lembrando, com 1000 de Power Rate sempre. Então é isso pro vídeo. Não fica tão longo. Os 10 passos pra conseguir uma acesso perfeita. Vamos para o próximo vídeo. Lembrando, vai tá aí na descrição. Deixa o like, já se inscreve no canal. Tamo junto com nós. Valeu, até o próximo vídeo.